Falando em tradição e vendas, a ProMúsica Brasil, uma associação de produtores fonográficos do país, divulgou que o mercado teve alta de 12,6% no primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. 99% das receitas vieram do streaming e apenas 0,6% do faturamento veio das vendas físicas. E no formato físico, o vinil foi o mais vendido. Os bolachões já renderam este ano 5 milhões de reais para a indústria fonográfica. E eles estão caindo no gosto da nova geração. A Bianca é apaixonada por discos de vinil e sempre que pode, compra os LPs. Em casa, ela já tem cerca de 70 e ela diz porque os bolachões são os preferidos na hora de ouvir música. A experiência do LP é diferente da música digital. Ela te promove uma imersão, como se você realmente precisasse palpar aquilo que você está sentindo. É muito diferente do que a gente tem hoje em dia, quando você simplesmente usa da música como uma forma de distração. O Matheus está aprendendo mixagem e decidiu visitar esta loja em Curitiba para escolher discos, que para ele contam com uma experiência diferente. A primeira vez que eu toquei num vinil, eu já sabia que era aquilo que eu queria aprender mesmo com mais importância mesmo. Porque só de você sentir o mundo físico da música no dedo, já é um negócio que dá um prazer enorme. O Horácio é proprietário do empreendimento há 8 anos, mas atua na área há cerca de 30. No entendimento dele, o sucesso dos discos, mesmo depois do lançamento de novos formatos, tem explicação. É uma outra sensação em vários livros, tanto no sonoro, auditivo, perceber os graves, quanto no manuseio de capas e encarte, as obras das capas. A capa tem 32 por 32, é uma outra coisa que você ouviu, principalmente se for no celular, que aí se transforma num... nem sei o tamanho. Nesta outra loja, também na capital, o sucesso dos vinis acompanha o negócio há 40 anos. O Virgílio apresenta para os mais novos os discos, que são sucesso, os equipamentos para tocar música e até presta consultoria para quem não conhece esse universo. Às vezes ele tem até o aparelho que era do pai dele, o pai dele passou para ele, né? Então ele quer saber como é que faz uma revisão, como é que troca agulha, entende? Aí o pai dele indica para ele vir trocar uma ideia com a gente. E é uma galera nova, é legal porque, porra, o vinil é um modo de trazer a cultura musical mais forte, né? O gosto pelo vinil mexe com a cabeça de pessoas como Simon, que tem uma coleção de 1.300 discos dentro de casa. Ele é só um exemplo de quem não abandona a tradição. É na ponta da agulha que ele gosta de curtir um bom som. Desde cedo, Simon passou a gostar de música. E durante a pandemia, chegou a abrir uma loja para comercializar discos. Só que a demanda era tanta que ele precisou deixar o negócio de lado para focar na própria profissão como designer gráfico. Por outro lado, da experiência como empresário, surgiu a chance de levar para casa centenas de vinis. Aí eu peguei só uns 400 discos, assim, para mim, né? Aquela fina flor, os importados. E deu uma... fez um boom, assim, a minha coleção, que já não era pequena, ficou maior. Em 2022, foram comercializados cerca de 41 milhões de discos de vinil em todo o mundo. Os números divulgados pela Associação Americana da Indústria de Gravação indicam que foi a primeira vez, desde 1987, que as vendas de LPs superaram as de CDs, que tiveram 33 milhões de unidades comercializadas no ano passado. Ele nunca parou. Ele só realmente teve uma queda muito grande. Ele fez uma curva assim. Então, para quem gosta, já está vendo esse movimento há muito tempo. Ocorre que parece que ele entrou numa curva meio exponencial, assim, a partir do momento que eu vou arriscar aí uns seis, sete anos atrás, e começou a se tornar coqueluche mesmo. Quando você passa a entrar num supermercado grande e vê aparelhos de toca-disco, assim, você pensa, opa, isso aqui não é mais só coisa de nicho, né? Tem um mercado se aquecendo aí. Dentre os clássicos e os artistas do momento, os vinis seguem existindo e mostrando porque ainda são bastante procurados. Antes era aquela coisa em cima dos clássicos, do rock, do pop ou da música brasileira. Hoje está bem mais diverso e uma coisa bem bacana tem um público feminino muito maior do que nos anos 90, sabe? Então, esse público jovem consome um outro tipo de música e que se soma a quem consome o rock clássico, o pop clássico, a MPB. Estamos falando de Beatles e David Bowie, de Red Hot Chili Peppers ou de Milton Nascimento ou de Caetano ou de artistas até mais contemporâneos como o Cell ou Chico Science e tal, mas tem toda uma nova leva, tanto na MPB quanto no pop rock internacional que atrai esse público que é um outro público de consumo do que o mainstream da música, que é o que mantém a indústria, né? E agora eu tenho a felicidade de além de comprar os raros, os usados, comprar LPs novos, coisas que ou relançamentos, uma qualidade ótima ou LPs novos mesmo, tipo de coisas que estão sendo lançadas, assim, em LP que nunca foram lançadas antes. É uma alegria, é muito bom. É mais fácil do CD se extinguir do que o LP que está super em alta.